Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta terça-feira, 23 de abril, Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor, está entrando no ar, ao vivo, pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje, vamos conversar sobre a série Concertos Clube do Comércio, que inicia hoje e pretende divulgar os músicos e a música de câmera. Também vamos conhecer o primeiro livro de ficção da jornalista e escritora Miriam Dorn e saber que dicas de leitura ela tem para a gente. E a música do Estação Cultura desta terça fica por conta da Fabiana Costa e do Pepe Cisneros, que fazem show hoje à noite no Teatro do Sesc, no lançamento da programação do Festival Literária. E vamos iniciar falando sobre música de câmera. Hoje, às 8 da noite, acontece a primeira apresentação da série Concertos Clube do Comércio. Esse projeto cultural é uma iniciativa da Casa da Música de Porto Alegre, que está completando 10 anos de ensino e produção musical. Eu converso agora sobre essa proposta com o Márcio Seconello, integrante da Esfera Mundo Orquestra, que faz apresentação hoje, o Márcio que também é o coordenador da Esfera Mundo. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, Márcio. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouco sobre o repertório, que esse repertório também é o repertório que normalmente a Esfera Mundo trabalha, ou pelo menos esse período, esse recorte dentro da música de câmera, né Márcio? Sim, até agora a gente tem trabalhado mais com o repertório do período barroco, com o início do classicismo, mas a orquestra contempla toda a faixa de compositores até os compositores modernos, né? A gente contempla todos esses compositores. Hoje, a gente também vai trabalhar com compositores do período barroco, essencialmente Vivaldi e Johann Sebastian Bach, com obras instrumentais, né, do virtuosismo instrumental, como o verão das castrações, né, solos de violino, conceito para violino também de Johann Sebastian Bach, e a temática de Páscoa, no caso, áreas de oratórios de Vivaldi e Johann Sebastian Bach também, como a Paixão Segundo São Mateus e Magnífica, né, que tem essa temática de Páscoa. Aí, cantada pela mezzo-soprano Angela Dill, como solista convidada, né, e é justamente a curadora, né, desse novo projeto, que é a série de concertos do Clube do Comércio. Bom, a Casa da Música ampliando as suas possibilidades, né? E esse recorte sacro, esse recorte de Páscoa, que é um recorte tão importante também para esse período, essa música sacra, né? Sim, é, a Páscoa acabou de acontecer, mas a gente ainda está vivendo aí, né, essa temática, e justamente a gente vai ter essa conversa entre a música instrumental, né, e a música vocal, que é muito típica do disco que floresceu no período barroco, né, a música instrumental, de certa forma, inicialmente imitando, né, todos os recursos da música vocal, e depois desenvolvendo a sua própria linguagem, né, sua própria idiomática, né, então a gente vai enxergar tudo isso nesse concerto de hoje. E, claro, aí no caso, essas áreas, né, contemplando a música vocal, sacra, né, que tem essa temática bastante carregada emocionalmente com esse sentimento de Páscoa, né, no caso magnífica, que vai falar aí da lamentação, da morte, né, depois da ressurreição de Jesus Cristo, né, e também tem a área da Paixão de Segundo São Mateus, lindíssima também, né, Herbar Medich, aí já com uma característica, uma roupagem um pouco mais protestante, no caso, o bar, né, que era luterano, mas também muito linda, muito bela, mas também muito carregada de muito sentimento, né, então a gente vai ter tudo isso no concerto de hoje. Bom, e num espaço, no centro de Porto Alegre, né, num espaço que tem ali um prédio já bastante antigo e bastante, já dizemos assim, clássico também, dessa arquitetura do centro de Porto Alegre, que está voltando a ser um espaço cultural, né, é importante também esse registro, né, dentro desse momento que a gente vive, dentro dos espaços, dos equipamentos de cultura da cidade, né. Sim, é uma ótima notícia para todo mundo, para toda a cidade, o prédio é muito belo, né, por fora, como todo mundo já sabe, e por dentro ele tem algumas salas, e essa sala tem uma acústica excelente, cabe 200 pessoas aproximadamente, com muito conforto, né, mas, sobretudo, essa característica de uma acústica muito boa para esse tipo de música, né, sem a necessidade nenhuma de sonorização, de nenhum equipamento, simplesmente com toda a sua característica acústica, ela já é suficiente para a gente poder executar um belo concerto para todo mundo que estiver lá. O espaço ali no Clube do Comércio é na Sala de Bridge, para quem não sabe, o Clube do Comércio fica ali na Rua dos Andradas, 1085, então, a abertura do concertos Clube do Comércio com a esfera Mundio Orquestra, com a participação da meso-soprana Ângela Dill. Obrigado, Marta, obrigado pela tua presença, e certo, parabéns pelo projeto, hein, e até a próxima. Obrigado. Bom, a gente segue falando sobre música, mais do que se a gente vai ouvir música na sequência, porque a Fabiana Cosa e o Pebe Cisneiros fazem show hoje à noite durante a apresentação das atrações da 12ª edição da Festa Literária de Porto Alegre, a Feste Poa, que acontece de 19 de abril a 5 de maio. E eles mostram agora um pouco desse espetáculo, o espetáculo Ai Amor, para nós agora aqui no Estação Cultura, por favor, com vocês. Amor, eu sei que queres levarte a minha ilusão, Amor, eu sei que queres também levarte a minha alma, Amor, eu sei que queres levar a minha alma, Llévate de mim também o dolor Lleva em ti todo o meu desconsulado Lléi também a minha canção de sufrir Ai amor, se me deixas a vida Dejame também o alma sentir Se só que de mim dolor e vida Ai amor, não me deixas viver Não me deixas viver Não me deixas viver Viver Não me deixas viver Não me deixas viver E a Fabiana Cosa e o Pepe Cisneros tocam no lançamento da programação do Festival Literária, Que vai ter a sua abertura no dia 29 de abril E vai até o dia 5 de maio E não no dia 19 de abril Que já passou Então não vai poder Não está nas máquinas do tempo Mas enfim Vamos continuar falando sobre literatura Dectis Aprendiz de Detetive É o primeiro livro de ficção Da jornalista e escritora Miriam N. Dorn Durante o lançamento da obra Que ocorreu neste mês Um trailer do livro foi mostrado na tela do cinema Eu converso agora com a Miriam N. Dorn Sobre esse livro e sobre dicas de leitura que ela tem para nós Então eu vou alterar que eu tinha combinado outra ordem Mas a gente vai começar falando então justamente sobre o lançamento Tudo bom, Miriam? Tudo bom! Bom, um livro que traz a ideia dos grandes filmes Das grandes histórias de detetive Mas para o público infantil juvenil Isso, Miriam? Isso! Ele é para um público mais jovem, adulto E ele traz uma protagonista feminina Que é a Marie Lagrance Que ela vem de uma família de detetives E ela quer ser tão boa quanto os familiares Mas ele se passa num universo fantástico Então ele mistura essa história de investigação Também com elementos de alquimia, de cabala E daí as pessoas tem que ler Mas são vários elementos que tem essa mistura Bom, sempre quando a gente fala Esses livros que tem essas histórias e intrigas É difícil da gente falar muito sem dar spoilers Mas tem essa construção desses personagens Que já vem dessa identidade com o gênero E essa identidade com o gênero literário Ela já acontece desde cedo Também tu acaba construindo isso Pensando nesses jovens que já tem a identificação Já conhecem essas histórias de detetive Mas também tem um elemento clássico Também tem que ser buscado Também um pouco disso Como é que funciona? Eu me inspirei em várias histórias que eu já tinha lido De detetives Principalmente do Luiz Fernando Veríssimo Que ele tinha o Ed Morte Tem o Mandrake do Rubem Fonseca Os clássicos internacionais são N referências Então eu já tinha interesse por esse universo Então eu criei um mundo fictício Se passa numa ilha de mentira Que é a Malplena Que é uma ilha britânica na América do Sul E que lá eles montaram essa agência Detectives De detetive que dá nome ao livro Onde as pessoas vão estudar Tem uma faculdade chamada Sherlock College Onde prepara esses detetives Para investigar pelo mundo afora Então é um lugar discreto Onde eles preparam pessoas Para trabalhar no governo Para serem detetives Enfim Bom, e a ideia de sempre trabalhar com novos públicos Com público antenado a outras mídias também Tu buscou a ideia de construir um trailer book Utilizando um festival que estava usando a literatura E o cinema no ar E exibiu durante esse festival dentro do cinema capitólio Isso, eu entrei em contato com a coordenação Porque a gente tinha feito o trailer book a princípio Para as redes sociais E daí disse Nossa, um festival de cinema Com essa temática Eu com um livro Com um trailer book Tem que ter um espaço Daí a gente combinou E daí passou durante três Antes das sessões de três filmes Assim, desse gênero E foi bem interessante Assim, as pessoas até pensavam Que era tipo uma série Um filme, elas perguntavam Quando é que estreia? E eu disse É um livro Mas ajudou nas vendas Assim, foi bem interessante A gente também tinha feito os marcadores de livros Em formato de lupas Então, foi bem interessante E a gente vai participar agora também De um outro evento no dia 5 de maio Ali no Bom Fim Na João Teles Que é a Feira do Livro Independente de Porto Alegre Que é uma iniciativa do escritor Gabriel Cianeto E para dar espaço, assim, para os autores Que estão sendo lançados independentes, né? Então vai ter 66 autores confirmados, né? Para participar desse evento Se não chover, dia 5 das 2 às 19 horas No Bom Fim, em que parte especificamente do Bom Fim? Na João Teles Entre a Osvaldo Aranha e a Henrique Dias Bom, uma feira dos independentes na rua E suas dicas, por favor, Miriam Começamos com essa aqui Esse é um livro do Matheus, né? Que é As Aventuras da Vovó Aberta É muito interessante, assim Ele lembra bastante os livros da Agatha Christie E é uma velhinha que ela, assim Ela tem uma vida cotidiana E ela começa, surge uma pessoa assassinada No quintal da casa E ela começa a ajudar a polícia A investigar o que aconteceu com essa pessoa E daí ela vai desvendando Ela acaba até ajudando a polícia A desvendar o caso Mais um livro Esse é da Claudia Lemes Apesar do nome, não é nada demoníaco Ele fala de um jovem, Charles Que ele é filho de uma irlandesa com um italiano E tinha essa briga de imigrantes de Nova York Dos irlandeses com os italianos E ele descobre quem é o pai dele Quando ele tem 18 anos E ele descobre que o pai dele Faz parte da mafia italiana E mora em Las Vegas Então, como o pai dele fez muito mal Para a mãe dele Ele quer vingança Só que daí o dilema do livro é isso Ele vai levar a vingança até o fim Ou ele se deixa seduzir por esse submundo, assim? Bom, então dicas para novos leitores E para leitores mais novos também E fica a dica também do recém-lançado Livro da Miriam Miriam, obrigado pela tua presença aí Parabéns E também fica o convite Para a feira do livro De Editores Independentes No dia 5 5 de maio Dia 5 de maio Ali no Bom Fim Bom, o Estação Cultura Faz um rápido intervalo É bem rapidinho A gente volta com música E também a gente vai falar também Sobre Festival Literário Também um evento Sobre literatura Mas a gente volta com a música Da Fabiana Cosa e do Pepe Cisneiros É um instante só Eu sou negro social Eu sou intelectual E chic E eu fui em Nova York Conozco o Uruguai Para mim Sou artista mundial E não digo mais Cha-chan Eu, que um dia vai ler Em francês Cancão Eu sou Monsieur Per Monsieur Julián Eu sou Monsieur Per Monsieur Julián Martínez Vider O espetáculo O espetáculo Ai amor Que a Fabiana Cosa E o Pepe Cisneiros Apresentam hoje à noite No Teatro do Sesc É dedicado ao compositor E pianista cubano Inácio Vila Mais conhecido Como Bola de Neve Sejam bem-vindos Aqui ao Estação Cultura Obrigada É um prazer estar aqui com você E falando pros espectadores De vocês Bom, e aqui também As pessoas já tem uma referência tua Com o samba Tem uma referência tua Não só aqui no Grande do Sul Mas em São Paulo, Rio de Janeiro Mas aí cruza com outro ritmo negro Vale também fazer essa ressalva Que tem uma série de semelhanças Na sua origem, na sua composição Mas musicalmente Tem muita diferença também É um desafio É interessante Porque esse trabalho com o Pepe Ele começa Através Na verdade Do Elias Andreato Que é um grande diretor E ator De São Paulo Quer dizer Nasceu no Paraná No interior do Paraná Mas fez toda a sua carreira lá Esse roteiro sobre o Bola de Neve Era um roteiro que ele tinha guardado Há mais de dez anos E na verdade Nenhum ator Que ele havia convidado à época Tinha aceitado fazer Quando eu fiquei sabendo desse trabalho Eu que sou uma apaixonada Por música cubana E já tinha uma paixão Muito grande pelo trabalho Do Bola de Neve Fui me oferecer para fazer Para interpretar esse personagem E o Elias Andreato falou Não, eu acho que você tem condição Vamos pensar agora num pianista Eu falei Olha, eu acho que eu já sei quem é o pianista Só precisa que o pianista aceite E aí a gente começou esse trabalho em 2016 Fomos para o Rio de Janeiro fazer esse espetáculo Quando uma pessoa de dentro da Biscoito Fino Assistiu e falou assim Isso precisa ser gravado E aí nos convidou para fazer um disco Pela Biscoito Fino Que foi o que nós realizamos esse trabalho Em 2017 O ano passado nós ganhamos o disco A gente foi contemplado com o Prêmio da Música Brasileira Como o melhor disco de língua estrangeira E aí a gente passou a viajar por outros lugares Inclusive indo a Cuba Mostrar esse trabalho Para o povo cubano Que tem até hoje O Bola de Neve como Um dos maiores nomes da história de Cuba Como é para nós, por exemplo, o Pixinguinha Que hoje faria aniversário Pois é, o Pepe pode falar um pouquinho Um pouquinho rapidamente sobre o Bola de Neve 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 Então ele ainda tem isso, ele se destaca ainda pela sua técnica. É uma coisa natural que ele domina, ele não olha, ele fica tocando. E fica assim, ele não olha para o piano. E era uma figura também. Era uma figura muito engraçada, era muito amado pelo povo cubano também. E em Cuba, até hoje, bom, todo dia na televisão sempre passa, programa de televisão, falando dele. Uma figura muito importante e fundamental para a cultura cubana. E Fabiana, a gente vai ter a oportunidade de ver o espetáculo, para quem conheceu só o disco. O espetáculo vem antes e o disco, apesar de toda a possibilidade que o disco tem, o espetáculo amplia essas possibilidades, porque tem uma carga dramática muito forte o show. Tem. Como a gente estava conversando, Domitilo, ele é um espetáculo de teatro. Então ele nasce a partir da percepção e da sensibilidade de um grande diretor, que é o Elias, e que também é um dramaturgo. O Elias não se assume como um grande dramaturgo, mas ele é. Então ele criou todo um texto que envolve as canções do Bola de Neve, que são textos assinados pelo Garcia Lorca, pelo Oscar Wilde, até pelo Castro Alves, que é uma surpresa para as pessoas, porque é o único texto em português, é um espetáculo todo cantado e falado em espanhol. Mas tem o Castro Alves ali no meio, que curiosamente se adequa muito e fala muito do momento atual. Então esse é um espetáculo que a gente já tem feito há uns três anos. Como eu te falei, a gente foi para Cuba o ano passado, voltamos a Cuba esse ano, a gente vai para a França em junho. E para nós é uma honra poder estar aqui dentro de um evento tão importante como a Festa e Poa Literária, que é um evento que já acontece há alguns anos. Eu conheço o Fernando Ramos, que é idealizador, produtor, um cara que é um grande articulador da cultura e da literatura. O Fernando conheceu esse espetáculo lá em São Paulo, e há muito tempo eu queria vir a Porto Alegre para poder compartilhar isso com vocês e aqui estamos nós agora. Bom, e nessa edição dá o pontapé inicial na semana que vem, que o evento vai engrenar, então já apresentando a programação a partir de hoje e já nos agradecendo com esse grande espetáculo, o show Ai Amor, hoje a partir das 8 horas da noite, no Teatro do Sesc, ali na Avenida Alberto Bins, 665. E durante a semana, durante a próxima semana, a gente vai ter mais da programação do Festival Literária aqui. Festival Literária que vai acontecer a partir do dia 29 de abril até o dia 5 de maio em vários locais diferentes. Então procura nas redes sociais e também acompanha aqui pelo Estação Cultura. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, Pepe e Fabiana. E, calma, mas antes, se a gente encerrar o programa, quer dizer, eu encerro e vocês, por favor, tocam mais uma música para nós. Lembrando que amanhã tem mais Estação Cultura ao vivo a partir das 2 horas da tarde e a nossa reprise às 9h30 da noite hoje e logo depois, o programa mais adiante vai para o YouTube e tu pode rever ou ver o que tu perdeu. Certo? Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. E, por favor, vocês, música. E, por favor, vocês, música. Me alô e querido tanto e tanto e derramado porque me amargo tanto que o coração que só para o amor vivia al fim se é revelado contra a tua tiranía. Ni quero que me odies porque tu não sabras que odiar tan solo sabe que odiar tan solo sabe que en su poder pasión. Ya puedo vivir solo, sin tus caricias frías. Ya puedo vivir solo, solo con alegría de ver como ya es libre. Mi pobre corazón. Mi pobre corazón. Y quiero que me odies porque tu não sabras que odiar tan solo sabe que en su poder pasión. Ya puedo vivir solo, sin tus caricias frías. Ya puedo vivir solo, solo con alegría de ver como ya es libre. Mi pobre corazón. Mi pobre corazón. Mi pobre corazón. E tanto e derramado tanto e derramado porque me amargo tanto que o coração que só para o amor vivia al fim se é revelado contra a tua tiranía. No quiero que me quieras. Mi amor.